E a Sra. Deputada Idália Serrão pôs o dedo na ferida, se me permitem, a liberdade de linguagem. Na justa medida em que ela referiu que hoje a mobilidade ou fixação de médicos fora dos grandes centros onde se concentram as tecnologias, onde se concentram os grandes hospitais e onde se concentram os operadores privados que permitem uma complementaridade remuneratória segura, hoje esse jogo de motivações, se me é permitida a expressão, é feita muito em cima da reputação. O que é que leva um jovem médico de 30 anos, com ou sem família, a decidir sair de Lisboa e ir para Évora ou para Castelo Branco ou aqui ao lado de Lisboa para Santarém? É claro que por vezes existem condicionalismos de natureza individual e até familiar que facilitam esse tipo de movimento, mas não havendo uma ligação familiar e uma ligação, digamos, afetiva, as pessoas racionalizam. E ao racionalizar olham, como dizia a deputada Idália Serrão, para a reputação. Eu chamo a atenção das Sras. Deputadas e Srs. Deputados para que no país nós temos vários hospitais da dimensão do Hospital de Santarém. Temos vários hospitais com o mesmo problema de equilíbrio económico e financeiro e, no entanto, temos desempenhos totalmente diferentes. Por exemplo, a ULS Castelo Branco não é muito maior que Santarém e funciona muito melhor que Santarém. E está muito mais interiorizada, mais perto de Espanha do que de Lisboa. Há, portanto, aqui um aspecto que é fundamental considerar e sobre o qual o Governo tem a maior atenção. A qualidade da gestão, não só da gestão topo, mas da gestão intermédia. Porque a reputação de uma instituição não se faz apenas com financiamento, mais ou menos financiamento, mais ou menos investimentos, mais ou menos equipamentos, isso é importante, mais ou menos recursos, mas no caso concreto de Santarém, os recursos não querem ir para lá. E, portanto, nós temos que melhorar a qualidade da gestão e responsabilizar os gestores por aquilo que é a reputação que o hospital gera para que médicos mais novos, ou em princípio de carreira, possam equacionar a vontade de se instalar lá.